E FALORAMOS, GONJOS RITOROS, PARA SEU ESMAZU GIL E BOM MARIA, DESSA VEZ EU TÔ TRANSBURLÃO, MAIS UM VÍDEO AQUI DE XBOX EU TÔ AQUI NO 1V1, NÉ EU TÔ AQUI JUNTO COM O O OUIS É O OUIS, EU DISSE O OUIS Ó, TOMA 32 CENOURINHA, SÓ PRA RECUPERAR A FOME E AQUI É O PVP COM REFIL, TÁ É O FULL INVENTÁRIO, SÓ DE SOPA EM MINI VVP, SÃO PERDER, É QUE EU SOU MUITO RUIN NO PVP, TÁ LÃO? Ah, MAS CÊ É EASY NO PVP, NÉ? É, MÉOR DE 3, ENTRE 3 PARTIDAS QUEM É A DOS PRIMEIRO GANHA TÁ BOM, TÁ UM POUCO PRA CIMA A CÂMERA, SÓ SEI DISCO, MAS NÉ, TÁ BOM, TÁ REGUADO TÁ.. TÁ? 3, 2, 1, vai, vai Obrigado, obrigado, obrigado Vai se preocupando, vai Vai se preocupando com o Hesup, vai Segunda partida, se eu ganhar essa, GG pra mim Vai pra dentro da tua caminhada Não tem como dar corte Não 3, 2, 1, e gol, 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 gol G, 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 G Ah, depois eu tinha ensinado umas coisinhas, né Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Bom, agora, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem um like Favoritos, se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos As redes sociais do canal As redes sociais do canal estão no banner Se vocês estiverem no pessoal do Facebook Se vocês estiverem no celular, tá tanto sobre E é isso, galera Nos vemos no próximo vídeo, valeu Valeu Valeu, falou Tchau, fui E o canal dele depois vai estar na descrição Fui Fui